Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Timberborn no nosso terceiro episódio aí ó cidadão aí ó molando os dentes afiando os dentes né é amolando mesmo né amolando os dentes ó que beleza aí ó né agora é um status negativo né os dentes ficarem detonados aí o status negativa lá dentes desgastados ó tem que ter essa estrutura aí para eles irem lá e poder amolar de volta os dentes dá um status negativo tá é igualmente o ferimento não é o ferimento deixa os castores também com status negativo né deixa eles entre aspas doentes né então tem que tomar cuidado aí para com o bem-estar não só mais apenas com o bem-estar né dos castores né que era antes mas agora tem entre aspas aí doenças né que acometem os os castores e tem que tomar cuidado né o dente o dente quebrada é uma delas né o é o ferimento né eles se machucam também agora então é seria interessante talvez aqui na aba de bem-estar já liberar também aqui a parte do leito médico caso algum se machuque então já vamos liberar já agora eu vou fazer acho que um aqui ó eu vou colocar um leito médico aqui temos nenhuma cama disponível porque temos duas casas só né então vou disponibilizar mais uma moradia para eles ó pode ser aqui tá E aí todo mundo agora vai ter um local para dormir e vai sobrar ainda um espaço tá todo mundo trabalhando aqui eu preciso colocar algumas prioridades aqui ó eu estou na seca né eu não né o jogo está na seca eu vou aumentar a prioridade de trabalho desta roda aqui vou despausar ela né se eu aumentar aqui a prioridade sempre um castor vai vir para cá tá eles sempre vão focar e vir para essas construções essa aqui eu vou pausar e essa aqui eu vou também colocar a prioridade altíssima para que eles não parem nessa área aqui tem um castor disponível é essa área de corte aqui eu posso já finalizar ela né remover essa área de corte tirar ela inteira daqui certo e com isso acho que eu já posso aumentar a velocidade do jogo é eu só vou liberar a produção sabe que eu acho que seria legal vamos lá vamos mudar isso aqui ó na verdade não vou mudar não eu vou colocar aqui e deixa eu pensar eu vou colocar aqui ó é uma represa comum e aí é que eu vou colocar o Dick né aqui eu vou colocar outra represa comum e um dois quanto que custa o outro ali pera aí deixa eu ver pera aí pera aí tem castor e sobrando vamos construir mais locais de pesquisa como um dois três fazer quatro logo vai quatro locais de pesquisa botar esse povo para pesquisar que eu tô precisando dos pontos prioridade na pesquisa aumentar a prioridade da pesquisa então bimba aqui ó lá certo aqui eu preciso das engrenagens né então não adianta nada eu tentar acelerar essa construção é eles não vão fazer nessa construção apesar que eles vão entregar a tábua aqui né vamos diminuir aqui a prioridade dessa aqui para que eles entreguem primeiro as coisas para lá caramba 30 tábuas aqui é sacanagem ok vamos acelerar o jogo acho que já dá para ir na velocidade máxima aqui a minha ideia é juntar 500 porque eu tô com medo da água acabar né se eu tiver um uma represa tripla aqui ó não é uma comporta tripla nesse ponto aqui eu vou conseguir controlar essa vazão de água mais tranquilamente é para fazer a parte da da mecânica lá do do mod eu preciso desse cara aqui ó water alarm só que ele vai peças né de vai sucata para fazer ele e para extrair a sucata eu preciso disso aqui ó posto de catadores que vai mais 250 então ainda falta muita pesquisa para eu liberar essa parte da da automação aí eu preciso continuar focando na pesquisa mesmo então não tem jeito minha preocupação é com essa água aí viu eu acho que eu vou fazer o seguinte ó vamos colocar algumas portas com portas desse lado aqui putz liberar com porta um para fazer isso aqui vai gastar 150 mas eu acho que não precisa por enquanto não acho que dá para aguentar é então minha preocupação aqui mesmo é finalizar essa parte aqui ó 250 260 tá beleza acho que agora a pesquisa vai dar um bucho eu tripliquei a minha pesquisa né eram dois laboratórios agora vai passar a ser seis então já dá para ver ali que deu uma um boost ali na pesquisa a minha água eu dependo do que a água vai voltar agora então posso soltar esse cara de novo para trabalhar né produção de de engrenagens porque ainda preciso de oito engrenagens para para cá construir esse armazenamento maior de água cabe 300 nesse aqui mas focar na pesquisa mesmo é eu preciso muito focar na pesquisa que eu tenho que liberar ainda essa parte superior aqui ó então eu preciso de muita pesquisa botar esses cara para trabalhar aqui não tem ninguém pode pausar certo esse aqui continua pegando bagas para opa olha a água acabou na hora putz mano a água acabou nunca mais nunca mais água acabou exatamente no momento em que tava chegando a água nova você é louco essa foi cagada aí voltou a produzir água ali isso aqui eu posso dar pausa né porque essa quantidade de energia que esse cara aqui produz é mais do que o suficiente ao perigo aqui ó as árvores param de crescer quando elas ficam dentro da água mas já voltou ao normal ó falta um castor em uma estação de trabalho tem uma vaga disponível e zero castores disponíveis e falta que tem nove castores sem moradia caramba Ah tá faltou a casa aqui ó vamos aumentar a prioridade de entrega para cá e eu preciso de mais uma casa né porque vai ficar em cima vai ficar no laço colocar outra aqui ó neste ponto e fornecer eu vou eu vou usar as outras ruas tá só que eu vou usar acho que mais na parte superior aqui ó depois eu vou mudando as ruas ou talvez por distrito né eu vou mudando as ruas por distrito talvez fique interessante Olá 420 beleza subindo liberar mais gente para cortar madeira em o corte da madeira que tá devagar aí acho que eu não cheguei a falar né mas aqui ó o leito médico né ele funciona mesmo sem a farmácia tá tem a farmácia aqui para liberar aqui ó na parte de bem-estar né ela é um pouco cara também para construir mas o remédio é fabricado na farmácia tá aí aí aumenta o rate aí de de cura né no leito médico quatrocentos e oitenta e nove noventa quinhentos beleza ufa liberar aqui a comporta tripla sim certo e ela vai vai aqui como é que tá situação aqui acho que é não mais um de altura ainda faltou um dique aqui ó mas aí vai ficar estranho porque eu vou perder água embaixo né não vou colocar ela direto aqui ó eu não quero passar por lá de lá mesmo não vou conseguir de qualquer maneira então vou usar aqui ó então outra seca meu Deus do céu rápido aqui 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 prioridade altíssima aqui ó aqui eu quero construir isso aqui eu quero tentar armazenar o máximo de água possível ainda nessa antes da seca ó tá quase terminando aqui esse armazenador grande vou também priorizar ele e eu acho que eu vou fazer mais uma bomba d'água já tá eu não vou ficar pagando para ver não construir aqui ó um dois três quatro e vou meter mais uma bomba d'água aqui em cima aqui ó tá por que que você usou a plataforminha Marcelo por que que você não usou o dique porque a plataforma ela não impede o fluxo da água tá o dique ele interrompe o fluxo da água eu vi eu vi castor com sede ali já em né isso é bem preocupante quanto falta para os bordos nascer vixe Maria 60% ainda ok tem uma cama disponível então tá tudo certo aqui tá tudo ok também estão entregando já material para cá esse cara que produz engrenagem eu preciso de engrenagem ainda por enquanto não poderia pausar esse cara aqui no mesmo momento né e voltar entregar aqui ok só falta as tábuas mesmo produção de tábua acho que eu vou fazer mais um viu fazer mais um aqui ó pronto aí ó dessa forma é vai me ajudar como é que tá aqui a construção beleza nice vai rápido gente vai rápido acho que eu vou colocar isso para trabalhar direto não aqui ó 24 horas hoje vai eles tem que terminar isso aqui e acho que eu não tenho madeira né mas tá nascendo olha 99 não tá tudo 99 por cento aqui ó se vira se vira dá seus pulos aí olha estão com sede mesmo eu preciso de outra bomba mesmo caramba aí agora eu vou voltar aqui ao normal aqui para o descanso do próximo dia ou eu deixo eles trabalhando diretão não vai adiantar que eu também não tenho muita madeira né que eu tô querendo levar lá para cima lá então vamos disponibilizar aqui essa bomba aqui aqui e ela vai ficar neste ponto ó e aqui vai interligar assim beleza foco aqui gente aí minha caixa d'água gigante tá pronta ou a droga vou ter que deixar eles trabalhando o dia inteiro porque vai chegar a ser que eles não terminam isso aqui ó aí 15 tábuas eu não vai dar não vai ter como droga filha da mãe tá vai descansar todo mundo vai não deu tempo espero que tem água suficiente para o próximo a próxima seca né porque eu consegui armazenar ali só 96 ó é preciso soltar essa pausa aqui né de trabalho para gerar ali energia para para continuar produzindo tábuas né mas aqui não deu para terminar filha da mãe né chegou os tronco mas faltou muita tábua ainda produção de tábua é rápida mas gasta muito no começo principal gasta muito o jogo inteiro tá tábuas e troncos né tudo né mas é no começo do jogo é muito complicado manter a produção de tábuas e ainda nem consegui fazer a última casa tem dois castores fora de casa sem moradia caramba oito dias de seca você tá maluco eu tô preocupado com a água aqui ó viu eu tô perdendo muita água para pela drenagem do solo e eu vou disponibilizar mais uma área de corte de madeira aqui ó que tem umas madeiras ainda para pegar desse lado aqui e aqui também tem aqui é só soltar pausa né é solta pausa aqui para pegar essas madeiras aqui porque elas vão ajudar aí você pergunta Marcelo você tá preocupado tô preocupadaço não tô preocupado tô extremamente preocupado é deixa eu ver eu vou liberar as comportas pequenas aqui na isso aqui é tudo decoração não não é não aí isso aqui é para fazer a represa mas eu preciso fechar isso aqui ó pois eu vejo sair com calma fechar aqui ó essa área aqui tira isso aqui porque que aí dessa forma eu consigo entupir aqui de água o máximo possível cadê aqui ó certo e aí quando eu tiver 250 agora de pesquisa eu já faço que que eu faço faço a pesquisa do de pegar sucata aqui ó coleta de sucata 250 eu preciso vamos subir aqui peraí deixa eu tirar esse essa rua daqui vamos trocar aqui o tipo de rua vamos para a rua essa aqui ó azulzinha parece legal é não parece muito legal não não sei se ela só vai para esse lado é só vai para um lado só é meio estranho mas ok vamos usar ela vem até aqui e daqui vem até aqui chega até aqui o distrito não né cadê chega chega assim ele não precisa chegar até lá tá eu posso colocar o coletor de sucata inclusive vamos liberar ele aqui ó ele mostra aqui tá vendo se ele ficar fora ele apaga então colocou no último só um só tá bom eita acabou a água acabou a água deixa eu pausar peraí quanto cinco dias um eita rapaz quando tem de água aqui dentro desse buraco aqui não tem muito muito tempo também não eu tenho 160 de água acumulada mais o que eu tenho aqui desse lado aqui eu posso liberar a água porque quando você desconstrói as coisas nesse jogo elas não retornam tá você perde para sempre o material porque a minha ideia era liberar essa água aqui para ela voltar para trás aqui para eu ter tempo de água disponível e eu acho que é exatamente isso que eu vou ter que fazer tá só que eu vou perder o acesso à produção de tábuas e aí sem tábua eu não consigo continuar evoluindo eu precisaria pelo menos da escada aqui e agora mano que que eu vou fazer aqui ó parou aqui vai parar tudo aqui ó e não tem jeito gente eu vou ter que abrir isso aqui precisa abrir nossa próxima seca já vai ser a seca do gg em se eu não tomar uma atitude liberar aqui ó a água vai retornar e eles voltam a bombear a água perdi o acesso a toda essa área aqui então para continuar produzindo tábuas vamos trazer isso aqui para cá ó aqui não dá para acessar né porque eu perdi o acesso beleza mas aqui eu consigo chegar fazer mais uma produção aqui ó eita mano vai dar ruim isso aqui produção aqui ou mais perto da madeira não tem espaço aqui mais né é tem em cima aqui mas aí eu teria que fazer uma escada tava por aqui ó a produção de tábuas e aí eu teria que usar uma escada de qualquer não deixa põe aqui ó põe aqui o problema é que para fazer a roda aqui de castor aqui é 40 troncos esse que é um problema tem que virar para cá aí dessa forma e uma rua aqui mas aqui é rua normal né assim tá vamos priorizar a construção disso aqui e disto aqui para voltar a produzir tábuas para eu fazer a escada aqui e voltar o acesso lembrando que se eles passarem dentro da água eles molham pelo tá aí castor um pelo molhado tem um bônus né eu colocar a prioridade água alta nas bombas aqui ó antes que eu esqueça né ó já construiu aqui beleza ok beleza tava deu bom já construiu um aqui já esses troncos aqui em 80% ainda não tem mais nenhum que eu consigo alcançar aqui tem lá em cima vou pegar lá tem troncos lá tem que ir atrás mano tem que correr correr atrás do prejuízo um dois três aqui e eu pauso tem dois disponíveis tá não preciso nem pausar ninguém pausa esse aqui na verdade ó ele tá parado aqui à toa pegar esses troncos aqui em cima tronco seco né de Pinheiro cada um aqui vai dar dois eu acho que é o suficiente para para manter aqui a coisa funcionando vamos subir a prioridade dessas duas escadas e fazer uma rua aqui debaixo d'água né não posso esquecer eita acabou água completamente tá o que tem de água é isso aí ó tá merda quatro dias sem água tá eles aguentam três dias sem beber água mas eu tenho que repor água das incubadoras um tenho cinco leitos disponíveis tá eu acho que dá para chegar até a próxima tá dá para chegar assim dá para chegar é deixa eu liberar só a área de corte aqui né pronto liberar a área de corte aí vamos lá vamos trabalhar gente vamos trabalhar beleza já tá colhendo sucata certo perfeito tá tudo tá tudo indo bem aqui comida baixa comida não água baixando vertinosamente o problema é que vai abaixar minha comida consequentemente né como é que eu vou manter aqui eu preciso da água de volta putz mano vai ter água suficiente quer dizer vai ter comida o suficiente até a próxima água chegar aqui a ideia é exatamente esta aqui ó é isso aqui mesmo três de altura aqui que é o máximo certo a água vai ficar tá caindo aqui e aí quando chegar as próximas secas eu vou diminuindo isso aqui aos poucos né talvez gente até faça uma automação já disso aí provavelmente no próximo episódio né porque já liberei aqui talvez a pesquisa aí 200 de pesquisa e eu já tenho material para fazer isso praticamente então vamos liberar e e aí esse aqui iria aqui para identificar a altura da água sim né é isso aqui vai aqui a gente já vai começar a testar esse mod aí a água não mano a água tá baixando vertinosamente ó o único acho que o maior problema né não é o único maior problema aqui disso é que vai parar as incubadoras vai morrer tudo né já tá morrendo aqui as plantações morrendo secou e morreu ó sacanagem né ela tá secando e morre zero agora puz mano meu Deus do céu tem mais dois dias ainda de sede eu sei que eles não vão morrer ó pegar o acesso de volta aqui a produção beleza e agora é prioridade alta na terceira bomba aqui ó prioridade alta aqui agora acho que eu vou deixar isso aqui produzindo também vou deixar os dois produzindo depois a gente vai acertando aos poucos mas acho melhor da prioridade aqui na outra bomba caramba mano a comida baixando faltou duas tábuas para construir isso aqui sacanagem não pera aí não é possível que não tenha nenhuma árvore disponível aqui para corte não é possível tem essas daqui né essas daqui estão disponível para corte estão deixa eu colocar aqui ó dessa forma vai você dessas árvores aí olha o desespero né aqui já era tá aqui pode deletar aqui isso aqui não faz mais nada lá em cima tá seco depois vou plantar aqui em cima né ó já tá até no esquema aqui a caixa d'água aqui ó para despejar água e deixar essa área fértil 68 de comida zero de água muita sede e o GG tá vindo hein ai 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 o GG tá vindo vamos ver se vai começar a morrer não vai porque eles aguentam três dias né tá lá começou agora a sede bom de sede eu sei que eles não vão morrer Olá todo mundo com sede aqui já tá prioridade máxima prioridade máxima construção disso aqui também prioridade máxima construção e já vou colocar a prioridade máxima no local de trabalho também que eu vou precisar de muita água agora de uma vez você tá maluco mano aí é quase que eu perdi só que tá faltando locais de trabalho né vamos começar a pausar as estação de pesquisa para continuar os trabalhos aí esses dois aqui eu já posso remover também vaza e vaza os dois aí boa cadê a água cadê a água falar é isso que eu quero o dia já até abrir agora né uma abrir deixa a água passar não tem problema e aí depois fecha-se a caixa d'água e vai descendo na moral na moralzinha beleza voltou a produção de energia através da da água posso pausar esse cara aqui e essa sede aí e rapaz até onde a água veio mas ela vai retroceder falar retrocedeu já beleza e esses bordo nasce quando hein mano 15% falta ainda galera com fome ai mano tá tá pera aí vamos lá diminuir a velocidade aqui vamos parar aqui para analisar a situação é eles aguentam sem comer eu acho que três dias também né eu tô tomando ali menos 50% de velocidade de trabalho e menos 25% de velocidade de deslocamento por conta dos debuffs aí de fome e sede a sede eu vou conseguir resolver já né mas a fome são quatro dias para produzir cenoura eu acho que não vai dar eu acho que não vai dar o maior problema aqui foi as cenouras terem secado né se eu tivesse conseguido manter as cenouras e agora e agora e agora e agora agora não tem o que fazer gente agora é esperar para ver nem adianta querer vamos lá eu vou pausar as incubadoras vou ter que pausar para parar de entregar as bagas aqui que talvez as bagas me salvem pausar as incubadoras e vamos acelerar a bomba aqui ó porque não tem ninguém na bomba trabalhando vai gente produz água aí cambada de vagabundo quatro castores disponíveis beleza começou a sair ali as árvores ok 30% acho que dá em acho que dá mas o que tá acontecendo aqui é o seguinte eles não estão conseguindo repor a água em tempo suficiente então acho que eu vou colocar eles para trabalhar 24 horas no dia de hoje ó para que fique bombeando água 24 horas ó vamos deixar rolar para ver a produção de comida não precisa me preocupar que assim que começar tá eles já vão arregaçar né 38 porcento situação da fome Ok início da fome ali ó como é que ele envelhece rapidão né Ah vamos ter que confiar não tem confiar não há o que ser feito tá eu vou ter que deixar eles bombeando água tá não tem o que fazer mas uma seca meu Deus do céu jogo quer acabar comigo mesmo é eu acho que eu já vou fechar aqui né tem que fechar aqui ó fechar aqui né para começar a acumular água aqui aqui em cima para eu ter água disponível para próxima seca a ideia era exatamente essa pô se eu deixo ali aberto seria uma baita de uma burrice vamos lá cenouras 66 porcento tá começaram a fazer as comportas aqui já ó que vai fazer proporcionar que eu prenda mais água aqui mas eu acho que não vai dar tempo de terminar olha exatamente isso que eu queria olha lá perfeito ó perfeito virou uma caixa de água gigante Ok eles estão chegando já no não tô conseguindo controlar a sede é isso que tá acontecendo esse tá sendo o maior problema 25 27 30 tá faltando gente aqui né chegou a idade adulta Ok aí nasceu 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 a comida vai vai todo mundo colhendo todo mundo colhendo colheita 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 você já tá na colheita você também colheita depois vocês planta colhe tudo isso aí eles estão chegando à idade adulta é isso que eu tô vendo ali estão morrendo por quê que eles estão morrendo velhice velhice idade adulta não entendi bem o que aconteceu não não tá aparecendo que eles estão morrendo de fome vai gente vai 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 produz produz mais nossa só quantidade de castor que 16 19 total que isso ó aqui eles estão quase finalizando ó a área de contenção da água aqui ó esse aqui eles vão sincronizar todas e aí quando a seca chegar eu fecho esse aqui ó né aí eu vou conseguir manter muito mais água aqui dentro na verdade não né na verdade eu tenho que deixar aberto isso aqui por enquanto é tem que manter assim por enquanto tem que esperar a seca chegar mesmo acabar água aqui dentro aí quando a água acabar eu começo a liberar aqui e fecho lá na frente para não ter essa perda né da metade aqui ó né porque aqui ainda vai cair muita água a seca começou tá bom a galera tá vamos priorizar aqui o trabalho na fazenda aí beleza como é que tá a situação aqui ok tem cara mano morreu muita gente mas eles não morreram de fome isso que eu estranhei nem de sede é que eles tomam um debuff de velocidade de envelhecimento então em vez de eles morrerem de fome eles morreram de velhice porque eles ficaram com fome muito tempo interessante né vamos pausar aqui o restante das pesquisas vou ter que parar as pesquisas por enquanto para liberar a mão de obra galera ok tá boas começando a rolar vamos botar esse pessoal agora para descansar né que eles precisam descansar agora não tem mais que ser feito comida voltou a ser produzida vamos colocar um para plantar e um para colher de volta né estabilizou de novo a comida ali galera pode voltar a plantar e o outro para colher certo perdi metade da população por velhice mas porque ficaram com fome tá não porque realmente eles estavam velhos mas consegui evitar o GG poderia ter sido muito mas muito pior isso aqui viu eu realmente desacreditei da coisa agora que que eu posso fazer agora eu posso vir aqui próximo episódio a gente vai começar a brincar com essa automação aí tá mas por enquanto que eu posso fazer aqui ó eu posso fechar essa comporta aqui ela ficou com o tamanho de um de altura agora e eu posso vir aqui já e deixar despejar mais um mas uma querela de água mais metade de água aqui ó aí a água desce ó e acumula mais água da parte superior aqui embaixo e aí vai subir todo esse nível aqui ó deve tá subindo agora falar ele subindo ó ó ó agora eu tenho água tranquilão tá isso aqui vai garantir água agora eu não vou ter problema com água mais os reservatórios de água tão cheio os castores voltaram a descansar minha produção voltou normal e eu preciso despausar agora né a parte aqui das incubadoras soltar pausa para voltar a nascer inclusive eu acho que eu vou fazer mais duas incubadoras tá colocar mais uma aqui aqui mais uma aqui ó mais duas agora eu tenho água suficiente tá tranquilo vai encher tudo ali ó ok já posso pausar acho que uma dessas bombas se eu ver que começou a cair muito a minha quantidade de água eu eu solto de novo esse cara aqui para trabalhar né que eu preciso de mão de obra nas outras construções ó tô com 0 crianças e 17 castores trabalhando né como eles vão ficar com bem estar alto agora alimentado e sem sede eles vão durar o tempo que devem durar né mas eu realmente eu preciso focar nas incubadoras de novo aqui né eu tenho mirtilo ali tá tranquilo tenho água armazenada então não será um grande problema mas eu quase tomei game over quase tomei game over foi por muito pouco mesmo tá as áreas de trabalho aqui tá todo mundo colhendo madeira né tudo certo ok beleza é preciso de mais construtores por enquanto não e aí no próximo episódio provavelmente eu libero né o o centro de transporte e a cabana dos construtores né eu precisava muito nesse episódio resolver o problema da água e eu consegui né isso aqui vai resolver resolver meu problema da água tá agora tá bem tranquilo tá com isso aqui eu devo aguentar uns pelo menos uns 20 dias de seca eu aguento com isso aqui beleza finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio já tem uma criança de novo a população vai voltar a subir a gente se vê lá foi por pouco hein mas deu certo valeu falou não pode acreditar do difícil do jogo não você perde E aí né assim